Galera, problemas com analógico do controle e principalmente problemas com zona morta são bem mais comuns que a gente gostaria que fosse, não é mesmo? Hoje você vai aprender a identificar problemas no seu controle e como corrigir a zona morta de atuação dos analógicos, beleza? Também vou mostrar isso nos controles do Playstation 4, do Xbox One, o da GameSir e como eles se comportam. Tem muita informação bacana aqui, então fica até o final que você não vai se arrepender. Pra quem não me conhece, eu sou o Fabrício e você está no canal Checkpoint. E galera, falando em controles, eu fiz um vídeo irado sobre um dos controles mais recomendados da internet e você não pode perder. Eu vou deixar o link dele aqui no card e na descrição do vídeo. Olha só, o único jeito de você não perder vídeos como este que eu acabei de falar é se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Não vacila, cara, se inscreve lá pra não perder nada, ok? Nesse vídeo eu vou usar três tipos de controles diferentes pra gente conversar sobre Dead Zone. O controle do Xbox One, o DualShock 4, o do Playstation 4 e o GameSirter 4 Pro. Mas antes eu vou explicar o que é Dead Zone. Dead Zone ou Zona Morta é quando o analógico do seu controle não registra o movimento completo que você fez. Por exemplo, em um jogo de tiro, o seu personagem iria se mover mais lento ou não conseguiria mirar direito no alvo com a mesma precisão, mesmo se você movesse o analógico até o final. A primeira dica que eu vou te dar é um site pra você testar todos os botões do seu controle. Conecte o seu controle no teu PC via cabo ou sem fio e acessa lá no navegador o site gamepad-tester.com. Beleza, depois de carregar o site, você aperta aí qualquer botão do seu controle e ele vai aparecer mapeado na tela. Tá vendo esses dois círculos brancos com ponto central? São os analógicos esquerdo e direito. Cada marca e modelo de controle se comporta de uma maneira diferente aqui. E é aqui que tá a pegadinha que às vezes induz a gente a pensar que o controle está com defeito. Olha só, tem controles que os pontos ficam fixos, enquanto outros eles já ficam tremendo um pouco. Fica tranquilo porque isso é normal. Vamos começar com meu controle do Xbox One. Tá vendo que os pontos ficam fixos, mas nem totalmente centralizados? Isso não é defeito, beleza? O importante aqui é você mover o analógico em todas as direções e o pontinho atingir os limites máximos desse círculo. Se isso acontecer, seu controle tá ok. Pra saber os limites de zona morta, mova o mínimo possível o analógico. Se o pontinho seguir exatamente o movimento do seu dedo sem nenhum atraso, significa que a zona morta do seu controle é zero ou praticamente zero. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Como assim, Fabrício? É bom porque dá velocidade de reação imediata aos seus comandos. E é ruim porque o analógico fica sensível demais. Quando o mecanismo do analógico começar a se desgastar, e isso vai acontecer de qualquer maneira, pelo fato dele ter zero de zona morta, ele vai começar a se mover sozinho. A gente dá o nome de Drift pra esse defeito. Os controles de Xbox, Playstation e Nintendo Switch vem sofrendo bastante com esse problema. Agora vamos testar o DualShock 4. Olha aqui como os valores dos analógicos ficam oscilando e como os pontinhos ficam tremendo. Novamente, isso não é um defeito, galera, mas sim uma característica do controle. Eu vou provar isso pra vocês testando outro controle de PS4 novinho. Tá vendo que realmente fica tremendo? Pois então, mais uma vez, se os pontinhos atingirem os limites máximos do círculo, está tudo bem no seu controle. Agora vamos ver o GameCurter T4 Pro. Muita gente lá no vídeo de análise do T4 Pro me perguntou sobre os analógicos. Inclusive foi sugestão de um de nossos inscritos. Se você tem alguma sugestão, sempre comente nos vídeos. Eu me comprometo a responder todos vocês e sempre considero as sugestões, beleza? Bora falar do GameCurter T4 Pro. Os analógicos são de boa qualidade e tem um ponto central menos sensível que os do DualShock 4 e do Xbox. Ou seja, ele tem um pequeno valor de zona morta, intencionalmente. E isso é bom, porque evita que o analógico faça drift com o tempo. Continuando, o site GamePad Tester não lê direito a posição dos pontinhos do analógico do T4 Pro. E é fácil perceber isso que é um erro de leitura usando outros testadores, como por exemplo, o do Steam ou do do próprio Windows. Olha só, tá vendo como ele aparece normal aqui? Então, o controle tá ok. Resumindo para quem queria saber no vídeo de análise. Os analógicos do GameCurter T4 Pro são bons, tem um baixíssimo valor de Dead Zone inicial e dá para jogar sossegado games de tiro e de outros gêneros. Eu mesmo jogo todos os dias Destiny 2 e Call of Duty Warzone sem qualquer problema. Inclusive, eu adoro jogar Warzone com os botões de macro e incremento de força de vibração deste controle. Não tenho problema nenhum com precisão de mira ou qualquer outra coisa. Tá Fabrício, mas e os relatos por aí na internet? Ó, quem está falando por aí na internet que os analógicos dele não são bons, podem até de fato estar com o controle apresentando algum defeito. Todo produto tá sujeito a isso. Mas garanto que de fábrica o controle não saiu zoado assim. Quanto à durabilidade, tudo depende de você, meu parça. Se você é um cupim de GamePags, não vai ter controle que te aguente mesmo. Como eu não tenho nenhum controle com o valor de zona morta alto aqui para mostrar para vocês, vamos direto para a parte onde eu ensino como corrige o problema. Abra aí o seu Steam em modo Big Picture. Clique no ícone das configurações e configurações gerais da aba Controles. Em Controles Detectados, selecione o seu controle e clique em calibrar. Tá vendo que aqui dentro da Steam, como eu disse antes, o Gamesor T4 Pro mostra direitinho o ponto central do analógico? Se eu tivesse alguma zona morta, bastava eu compensar essa zona morta, aumentando ou diminuindo estas barras deslizantes aqui, do analógico esquerdo ou do direito. Se você preferir, você pode até fazer uma auto calibragem. Isso vai resolver os problemas de zona morta do seu controle dentro da Steam. Se você tiver games que não são da Steam, ainda é possível incluí-los na biblioteca. Basta você clicar em adicionar jogo e adicionar jogo não Steam. Fácil, fácil, né galera? Então, a melhor maneira mesmo de corrigir valores de zona morta quando o mecanismo do analógico já tá zoado, é trocando o componente ou trocando de controle. Mas como o dólar tá muito caro, dá para adiar a compra calibrando a zona morta mesmo. Agora algumas dicas para fazer os seus analógicos durarem bem mais. Olha só, apertar o botão do analógico enquanto se move é o que mais detona esse mecanismo. A força aplicada ali é sempre maior. Vamos pegar, por exemplo, Warzone. Para correr, a gente clica no analógico esquerdo. Para corrida tática, duas vezes no analógico, não é isso? Pois é, dá para você configurar no jogo para que o personagem sempre corra sem apertar nenhum botão. Essa é uma alternativa. A outra é se você tiver um controle com suporte a macros, como por exemplo o GameCert A4 Pro. Nele você pode definir um botão só para corrida. Isso vai poupar muito o seu analógico. A outra dica é limpar sempre o seu controle de cabeça para baixo com um pincel macio. Mas por que de cabeça para baixo, Fabrício? Isso é para evitar que você empurre sem querer para dentro do mecanismo do analógico partículas de poeira. Só com essas dicas te garanto que a vida útil do seu controle vai durar pelo menos o dobro que o normal. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você que ficou no vídeo até agora, eu quero que você saiba que você já é um parça aqui do canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, ou se você aprendeu algo novo, considere se inscrever também. Isso dá um baita incentivo para a gente. Comenta aí o que você achou do vídeo e nos siga nas nossas redes sociais. A gente se vê. Até mais. Fui! 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 Fui!